Agora vai formação, vambora Ciclope! Ciclope, nosso cinegrafista aqui dentro, o maior espocador de jumenta de Mons. Gil. Bora Ciclope! É nada! A última namorada dele, o nome dela era Juju. A Juju Menta. Olha o acusado de matar, companheira, facadas, vai a julgamento na próxima semana. Você lembra desse caso aí, né? É complicado, né? O cara vive com a mulher, dorme com a mulher, né? Tá convivendo com ela e a mulher não imagina que ele possa ser o algoz. É o cara que vai tirar a vida dela. Complicado, né? Tem muito cara covarde, muito cara nojento. Muito cara nojento. Olha, eu digo uma coisa pra vocês aqui. Se fosse de morrer mulher, era melhor morrer homem, né? Desse um problema, desce uma piloura, um piripaque e morresse de tanta raiva. O que dizer? Muito triste, viu? Muito triste. Antuniel Alves de Souza tirou a vida da jovem Lohane Thalia em maio do ano passado, no Residencial Torquato Neto, Zona Sul de Terezina. Leilani, tu lembra como é que foi essa história aí, não lembra? Ele esfaqueou a mulher por ciúmes, porque não aceitava o fim do relacionamento. E assim tem muito mal dito, porque a mulher não quer mais, quer se afastar e o cara fica perseguindo a mulher, enchendo o saco da mulher, brincando com a mulher, fazendo a mulher passar vergonha e por último ele vai e o quê? Mata a mulher. Rapaz, faça desgraça dessa não. Seja homem, mulher não lhe quer. Sabe, ó, quando a mulher não lhe quer, a melhor coisa que você faz é dar valor, ah, não quer não? Pois tudo bem, tem quem queira. Se separa. Agora tem uns caras que acham que são dono, que são dono da mulher, que podem mandar da mulher. Ah, não é minha, não é mais de ninguém. Deixa de ser otário, vagabundo. Deixa de ser otário, pilantra. Não deu certo, vai viver tua vida, arruma, arruma aí um, sei lá, uma jumenta, sei lá, o que é tua roupa, rapaz. Pode matar a mulher não, covarde. Tem muito cara otário, rapaz. Muito cabocotário. Olha na porra, o que é que eu tô com a mulher? Aí a mulher diz, rapaz, eu não vou querer mais você não. Ah, eu vou te matar, eu vou me matar. Olha. Não, pois tá beleza, tacando pra diante. Olha, que porra, rapaz. Pai, mas tem muito ser humano bocó, ser humano bosta mesmo. Eu faço é dizer isso mesmo. Pra que matar a mulher? Pra que perseguir a mulher? Imagina o sofrimento da mãe, do pai, da família. Deixou a filha, né? Do casal? Eu, sinceridade, eu nesse país aqui tinha que ter a pena de morte. Pena de morte. Ó, o cara ali matou a mulher. Vê a cidade, matou na facada. Matou, mas espera ainda, vamos matar ele. É? Só ia, só iria resolver a situação desse jeito. Aqui é Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Brasileiro só entende a lei da porrada. Não adianta. Brasileiro não entende esse negócio de lei. Olha, pô, os caras aí brigam com a mulher. Aí tem a... Aquele negócio lá? Pra se afastar da mulher? Medida protetiva. Medida protetiva. Ó, você tem que ficar afastado da mulher. Se você tem que ficar 100 metros afastado da mulher. Ó, o cara vai em costa da mulher, larga a bala e larga a faca. Tá entendendo? Eu acho isso a vagabundagem desse bando de covarde. Covarde nojento. Ó, mas pra mensagem aí, a informação é de três. Trêsseis Oliveira na tela do pancadão. Olha ele aí. Tá vivo. Olha ele aí. A mulher morreu. Tá aí. Cadê ele? Ele tá vivo. Daqui uns tempos sai da cadeia e arruma outra mulher. Assassino feminicida. Trêsseis Oliveira na tela do pancadão. Arrocha. A sessão de julgamento de Antuniel Alves de Souza está marcada para a próxima terça-feira, dia 17 de novembro. Ele é acusado de assassinar brutalmente a facadas a companheira Lohane Thalia dos Santos Costa, de 22 anos, dentro de um apartamento no residencial Torquato Neto, Zona Sul de Terezina, em maio de 2019. A vítima foi golpeada em várias regiões do corpo e o crime teria acontecido por causa de ciúmes. Antuniel foi preso logo em seguida. A família de Lohane não aprovava o relacionamento, pois Antuniel já havia sido preso por tráfico de drogas e o relacionamento era conturbado. Inclusive, ela já tinha tentado terminar algumas vezes, mas não conseguiu. Aquela mesma sexta-feira, aquele dia três, se continua do mesmo jeito. Aquela sexta-feira nunca mais vai sair da minha mente. Você arrepia muito com isso? Todo dia, todas as horas. Então, se aquela palavra matou, nunca sai da minha mente. Matou tua filha. Nunca vai sair da minha mente. Essa ferida nunca cicatriza. Após o crime, o acusado ainda tentou cometer suicídio. E em julho de 2019, Antuniel se tornou réu pelo crime de feminicídio. Essas são as informações. Eu volto com vocês no estúdio. É até aquela tal coisa. Não deu certo, não deu. Separa e babal da colher de pau. Cada um segue seu ramo, segue a sua vida. Ninguém tem direito de estar tirando a vida da mulher e nem a mulher está tirando a vida do homem. Isso é uma coisa de perversidade. Eu não entendo essas coisas. Não entendo. Não entendo. Quem quiser, quer explicar. Mas não tem negócio de entendimento, não. Olha, no meu tempo, eu vejo tudo isso como a falta de Deus no coração. As pessoas cada vez mais se afastam de Deus. O pessoal só quer saber. Olha, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cachaça, cana. Quando não é cana, é droga. Aí quando não é cana, não é droga, é esculhambação. Ninguém tira um dia da semana para rezar, rapaz. Ah, Beto, mas tem fulano ali que reza. Não tem fé. Não tem fé. Se a gente tem fé em Deus, se a gente faz a nossa oração contrito em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que muita coisa de ruim se afasta de você.